e aí existe이랑 a torte melhor Eu vou te ouvir a voz de Elune. Eu vou te ouvir. Ok. Eu já sabia que eu vou te ouvir. Eu vou te ouvir. Eu vou te ouvir. Eu vou te ouvir. É claro, então eu vou te ouvir. Agora eu vou te ouvir. É algo indecisivo. É claro que eu vou te ouvir agora. Eu não vou pegar isso, eu não vou pegar isso. Eu acho que não vou pegar isso, eu não vou pegar isso. Mas eu vou pegar isso. F***. Gildar, ah! Gildar, não é? A tento Gildarys asi nebude ovlet. Que tira Tyrant. Tomisen. Super HD. Ah, helpuješ, teda, meu. Já vi onde Sonia. Not again. Not, not like this. Keby som uvedel, že bude Kerasim a Sonia, tak si dám aniela. Not like this. No, ju 20. hru musím prehrať, čo ty na to? Si 19, super, ale aby som to... ne toto. My blades are yours. Ale ak mám vyhrať s tasodárom? Prečo mi dávajú hard mod? No. Impossible mod, mám taký pocit. Ja by som si s ťa zaškrtnul, že s tasovárom nechcem hrať. No. Keby boli bami, tak ho banujem. A nie preto, že sa ho bojím, ale preto, že ho nechcem týmať. Hahahaha. To je, keď nekdo napíše, že idem, ale. Je, keď ho jumpa, a oni ho za banujú rovno. Hahahaha. Hahahaha. Ešte jeho týmu, o to zabrnuje. Get fucked, son. Co majú za tým, kde je damage? Jaina? A Vulnerabilita? No. Really? Pačka, neboj sa ešte aký budeme mať my tým, hejú? Really? Ježiši, to čo je hento? Nie je Elun. Ale Elun môže byť, Elune prôjde. Neeee, ale však jem to môže dobré combo, že ona tam môže ísť do nich s kapetáma. Jehooter? No s tým druhým Karazimom, či tým. Jaj? No neviem. Karazim musíš veť hrať, to je ťažké. Ježiš, čo to robí? Čo to robí? Čo to môj to? To to bol malo. Vystunuj a boj pohylo. Oh goodness. Koľko tam majú stunov? Oh goodness gracious. Ja nechcem už. Tásadár. Ta čo tam bol Tásadár? To mohol byť tak easy win. To čo má ikonku, že je ráva rándoma či čo? To čo má ikonku, že ráva rándoma či čo? Čo má je. Čo má je? Gá've tak mále nešme tík. Jóhanna. Oi Anko Masha goi Ready for adventure Well it's about time No I don't see theIEF We don't have any damage No I don't have any damage We don't have any damage I think I don't have any damage I don't know I don't know Não sou eu, não sou eu. Ah, que é? Um ponte de ver como um ponte. Não. Boa, horses. Três. Três. Um ponte. Rudo. Ponte de um atireço. Ponte de um atireço. Os ponte de um atireço. Não. Não, 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 não. Verão, não. Mas vai voltar ao lado do gênero. Que eu verá agora. O meu pai vai ser bem. Não, não, não. Não, não, não. Vamos ver. Fica lá no bairro. A fora do dano. Tá na terra. Não, não tem que ter que fazer mais para a massa. Ah, ok, porque a gente não vai rícola, depois a gente vai rícola. Agando, eu acho que você é especial. Eu acho que é tudo certo. Agora, bang bang nime. Mas eu acho que agora minionei escaparam, então eu não sei se é especial. O que você está indo para a pique? Eu acho que você está indo para a pique. Eu acho que você está indo para a pique. Eu vou escapar. Eu acho que eu posso. Eu acho que você, olha! Ass incentivado everyone dos jogos. Olha o chamado de Cuando U فigtou. Mas eu acho que você está indo para onde Hill? Muito forte! O que você está indo para? Neste de commitments mixed up, é que ela não vai sair dele. Não vai agar de todos nós, você vai escutar. Isso que é diferente. É isso mesmo? Vá Billie ti acertar muitas vezes por aqui. Tem mundo pegamento para todos nós. Eu acho querą podemos voltar para trabalhar por aqui. Eu acho que temos tudo que drivers anti-se pilgr winners. Não, não é que você vai para o lado? A gente fala que é top 10 mid. Jesus, Lili não tem um jogo de hadinho, não é uma prazer. Vamos lá. Vamos lá, rir. Vamos lá, pôl level, super. Vamos lá, eu vou lá, eu vou lá, Jesus. Não vou lá, eu vou lá. Eu vou lá, eu vou lá. Eu vou lá, você vai lá. Eu vou lá, eu vou lá. Você sabe, Lilith dá-me, eu vou ir embora. O que você vai dar? Ah, tem um heal-up. Eu sou bom, eu sou bom, eu sou bom, eu sou bom. Eu sou bom, eu sou bom, eu sou bom. Eu sou bom. Eu sou bom. Eu sou bom, eu sou bom. Eu sou bom, eu sou bom. Eu sou bom, eu sou bom, eu sou bom. Eu sou bom. Não entendi. A questão, sem deveria sä arrested. Qualquer especialula... Eu sou bom. Agora eu sou bom widow... E tive Chief Blonde... Ele jogaOT 3 contra 4, aliás bem tão feito... Sunia tem uma 10, deve? A senão pode ferris. Eu acho que você gostou. Eu gosto de ir de cima e do baixo. Depois, eu tenho um escritório. É isso totalmente top. É isso top. E a Lilia é dead. Fio na dublão. Ok. Não, porque a sonha tem uma dublão. A Lilia tem uma lula. A sonha tem uma grossa. Vou gerar os A Bia, ele? Eu vou pegar em um exp para, é a apenas ia ter em parte. Ok, ok. Nós conseguimos. E muito difícil. Estou aí em estar mais forte. Mas levantarei os quatro. Sonha, ela é da, de todas as pessoas. Sonha, ela é a mapas que você gosta de chegar. Eu vou lá. Mas por que o que são os 4? Olha aí, como esse é o 3? Eu estou falando. Mas por que o 12? Ele vai ficar com um 3. A gente, eu não sei. Ele vai ter um 3. Não, você pode ajudar. Eu não sei que ele vai pegar, então eu estou com ele. Eu não sei o que você vai ter. Ahhhhhhhhhhh A todos você não desistes Toda. Não há algum game bang. Eu não estou se dar para dar para me ajudar. Não estou te dar para fazer tudo. Você está me ajudar, bem. Você não está me ajudar. Eu estou para o duploma. E aí O que você vai dar um bem? Ação Que a gente se dá! Eu vou dar um prazo! Isso é suficiente! Nós não estamos trabalhando para livre! O que é isso? 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 Não tem que ir. Ok, não tem que ir. Então, vamos lá. O que é isso? O que é isso? Eu estou com medo. A inimigo tem que ir para você! Hum, eu sou tonto. Hum, eu sou tonto. Hum, hum, eu sou tonto. Hum, eu sou tonto. Estou... Oh, meu Deus... Nós temos 10. Eles não vão ter. Vamos lá, vamos lá. Acho que não. Acho que ele nos viu. Bem, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Não, vamos lá. Eles devem ter. Eles devem ter. Eles não estão indo. Eles vão ter. Eles estão ali, eles estão. Eles estão juntos, eles estão em volta. Está quase no T-Rande. Vamos lá, vamos lá? Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau. Não, não fai, tchau. Não sei, porque vai, então, não vou. Nós estamos com duas, porque eu vou pegar algo de novo. Mas eu não vou pegar algo, mas eu vou pegar algo. Não, não, vamos lá. Pô, você está bem. Ou desculpe... Eu sei lá, meu Deus. Eu sei lá! Não, 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 não. Ele começa a fazer isso. Vão ali! Vão eles estão aqui. Não sou isso, mas isso é isso mesmo. Eu vou levar mais de fora. Vou levar ele para dentro, então ele é igual. Ele fica comigo na frente, vou pegar 5. Usa o seu brain, por favor. O que é tudo bom? Não, não temos tudo! É isso que eles não estão se sentindo! Eles estão se sentindo! Eles estão estão! Pôde! Tão! Por que eles estão se sentindo? Por que eles estão novos? Por que eles estão novos? Um, eu não estou. Eu vou... Eu vou... Eu vou... Amém? Vão é terneira. Não, 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 não. Eu vou pegar um inimigo, o que é? Não, eu vou pegar um inimigo. Eu vou pegar um inimigo. Eu vou pegar um inimigo, isso é super. A melhor ir, bot. Vamos jogar ele. Ele vai dar um inimigo. Ele vai dar um inimigo. Não, não dá para o jogo. Vamos lá. Vamos lá. Não, não dá para nós. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, gente. Vamos lá. Ah, Sonya é só tudo bem. É tudo bem. Que dá-me? Vamos lá, garotos! Vamos lá até mesmo este lugar! Este lugar vai cair! Eles fizeram todas as minhas caixas, foi uma camp. Se você quiser ir para 5x, ok? Ah... Se você quiser ir para cima. Se você quiser ir para cima e não 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 ir para cima. Nós temos muito duplo novinar. Então, não sei. Não sei. Mas não tem um ultimo. O que eu quero fazer? Não sei. Vamos esperar 8 segundos. Vamos ver. Eu acho que eu tenho 13 Então eu tenho um com o top Vamos tomar um mercantil Temos um mercantil Eles já tiraram E agora, por favor Eu não tenho aqui O que você quer comprar? Eu não vou fazer aqui Eu não vou fazer aqui Eu vou te dar um pouco! Deixa eu te ouvir! Wow... Just... Wow... Hasmajou dos. Fight! Eita, vás, vótof! Vámonos aqui! Vámonos aqui! Vámonos aqui! Vámonos aqui! Eita, o que... Eita, vás stala! Tôl ná desku! Tôl ná desku. Na desku! Tôl ná desku! A na delo' ná desku! HEA! Tôl ná, vás, vás príša! Vás vál neku, vás pačo vás ju. Vás som vypšal kátor a žiad! Hej, či x plants! Watching! Eu não fiz ele! Eu não fiz ele! Vamos avançar! Lili, 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 lili! Ok. Ficci, apenas um mi ojeba. Eu acho que eu sou o velho. Já se desenho závr o tipo osmrtil, porque eu vejo o que não tem que virar. Ele não está em torno a risco. Ok, está tudo bem, tudo bem. Mas não se goste. Também não se goste. Ele está em torno de cá. E aí. E aí. etcetera... ... Então boa vida. Eu acho que há mais aqui... Tem que ser sério ali... Ainda que já veni... Ok, mas eu vou dar 2 aqui. Eu vou dar isso aqui. Não adianta me despede. Não. Não, não, não dá um de ninos. Incio. Não dá tudo bem... Pai... A, estou bem bem. No, ok, ok. Eu vou fazer o jogo. Ok, vamos lá. F**k esses meninos. Ai, vamos ver aí. Tá cara, vai, vai. Ah, vai lá. Vem aqui, tirando. Apex, né? Oh, boha. O que é? 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 A cara, não está lá agora. Ok, vamos sair daqui, devemos. O que é? O que é? Que helpu você? Eu vou me fazer... Eu vou pegar um bom. Ele é aqui mesmo! Nossa ae, eu já estou. Vamos com o que? Sabe, eu estou aqui e imediata. Eu estou aqui... Não, não, não... Você pode ter que jogar assim. Você pode me salvar como que... foi muito importante. Você não vai comprar. Você não vai comprar um movimento? Você não vai comprar isso? Eu acho que... É tudo bem que não acontece. Não vai pegar o Kro. Ficou até o FUNFAR. Vamos lá, o RJ é só para o Kro. Vão ver. Vamos lá, vamos lá. Eles deveriam ir ao redor, mas quando eles são fechados, então o que eu digo? Eles não têm tiranhas, eles não podem nos chizar. Quando eles têm um tasadar, eles podem ter. O que é isso? O que é isso? A gente já o zaverela do P.C. P.C., já já jane ainda. Ó, eu sou o que vai ver. Tuvr um slovnúty do Oblivion. Ok. Ascento, ossobos são todos bons. Ossobos são todos bons bons. Vamos ver o bosta. Você deve ser o que ele está indo? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Imbéciles. Eu vou te dar uma ajuda. Eu vou te dar uma ajuda. Agora, vamos ter. Vamos ter um... Eu vou te dar uma ajuda. Nós estamos aqui. O que é isso? Não, 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 não. Eu vou te dar um... Eu vou te dar um... Eu vou te dar um... Espere a ajuda. O que é isso? Mais vato. Meioia. O que é isso? A Jaina não é para a brinha. Não vou bater, não vou bater. F***, eu vou bater. Deeming move. Opa, clop it. Opa. Oh, Nil. Checkordame! Tudo bem, não? Easy. Hap! O que foi? Ah... O que foi? O E! Olha o E! Easy foi. Eu! 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 Por que os primeiros são tão difícil? Ah, 7. É melhor que eu. Você já está? Eu já estou vendo. Ah, eu já estou vendo. No, maravilhoso. Ah, ele foi... Boa, spoiler! É melhor... ... Get fucked. Próximo dia